Eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade e eu tava na porta de casa brincando com os meus irmãos. E o meu pai tava sentado numa cadeira de praia na porta de casa observando a gente brincar. Quando de repente chegou a polícia e aí levaram o meu pai, levaram a minha mãe, levaram aí os meus irmãos pra delegacia. Foi uma bagunça, enfim, o meu pai foi preso. Nós voltamos pra casa e ali nós ficamos. Nós éramos 8 irmãos. Naquele momento, a minha mãe continuou cuidando da gente e ela sempre levava os meus irmãos mais velhos pra escola e voltava. Eu ainda não estava estudando com 5 anos de idade. Até que um dia, o meu pai chegou na porta da escola de um dos meus irmãos mais velhos e chamou a minha mãe pra fugir. E minha mãe aceitou. Só que a minha mãe pegou as minhas duas irmãs mais velhas, entrou no carro e fugiu com o meu pai. E eu e os meus 6 irmãos ficamos em casa até o juizado de menor vir, buscar a gente e levar a gente pro orfanato. Ali, eu e os meus irmãos fomos separados. Foi eu e os meus irmãos mais novos pra um, dois irmãos pra outro orfanato e outros irmãos pra outro orfanato. E a gente foi separado. Bom, lá no orfanato era legal. Tirando, assim, algumas coisas que tinha algumas tias, eu era muito bem tratada. Assim que eu cheguei, como eu era muito pequenininha, já tinha alguns casais que queriam me apadrinhar. Essa padrinhagem era assim. Eles vinham, me buscavam na sexta, eu passava final de semana com eles e me devolvia no domingo. O meu irmão também recebeu padrinhos, sabe? Esses padrinhos passavam final de semana com a gente pra ter certeza se queria conviver, se a gente era crianças legais de ter uma boa convivência, pra sim entrar com o processo de adoção. A minha madrinha era muito legal, a primeira madrinha que eu tive. Só que, logo de começo, já veio uma notícia que ela não queria me adotar. Eu era uma criança, mas eu fiquei sentida, sabe? Com toda aquela situação. Só que os padrinhos do meu irmão mais novo gostavam muito de mim. Então, quando buscava o meu irmão, deixava eu ir junto. E ali a gente criou uma conexão muito legal. Tinha uma conexão, no caso, com a madrinha do meu irmão, muito incrível. Era muito legal, sabe? Enfim, quando nós voltávamos pro orfanato, era uma loucura. Tinha uma tia lá que ela bateu a panela uma vez na minha cabeça. Eu lembro que ela puxou minha amiga de quarto pelo cabelo pra ela poder puxar e escovar os dentes, sabe? Tipo, ela tratava as pessoas muito mal. Também lembro que o dono da casa de orfanato, ela tinha um filho. Ele era pouco tempo mais velho do que eu, sabe? Era pouca idade de diferença. Mas ele fazia as meninas ficarem passando... Ele ficava passando a parte íntima dele na boca das meninas, fazia graça. E eu lembro que ele fez isso comigo. E eu corri e contei pra mãe dele. Eu era só uma criança, mas eu lembro que isso aconteceu. Se ela aceitou e entendeu, eu não sei. Mas não deu nada pra ele. Com certeza, ela passou pano. Como ela não acreditou e ainda falou que não era pra eu falar sobre esse assunto com ninguém, eu guardei isso dentro do meu coração e nunca mais comentei isso com ninguém. Enfim, pouco tempo depois, saiu a documentação do processo e o meu irmão seria adotado. Foi uma coisa que eu fiquei, assim, muito sentida. Porque eles eram mais novos, eles iam embora e eu ia ficando pra trás, né? E ali eu fiquei. Fiquei um, dois, três, quatro anos no orfanato. E recebemos a notícia de que o meu pai, a minha mãe e as minhas duas irmãs mais velhas foram encontradas assassinadas. Eu lembro que eu nem chorei porque eu não tinha muitas lembranças ao ponto de sentir me sentir emotiva com aquela situação. Então eu não dei muita moral. Acho que eu focava muito no futuro e, de certa forma, existia uma fé dentro de mim. Ninguém falava sobre fé nem sobre Deus comigo, mas eu já tinha isso dentro do meu coração e eu me apegava a isso, sabe? Eu acreditava que eu ia ser feliz de algum jeito. Até que um dia, outras pessoas queriam me adotar. Outra madrinha. O que foi muito incrível, sabe? E aí eu fui pra lá, pra casa deles e ela era maravilhosa. Ela tinha três filhos mais velhos, todos formados. E eu era muito mimada, principalmente pelo meu pai. Ele me mimava muito, me tratava com muito amor, com muito carinho, como se realmente eu fosse filha de sangue. Eu me sentia muito querida lá dentro. No começo, eu lembro que o assunto foi que ela não ia me adotar. E rolou uns assuntos dentro do orfanato que o motivo que ela não queria me adotar, por mais que todos me tratavam muito bem, é que ela tinha ciúmes de como o marido dela, no caso, o meu pai adotivo, me tratava, sabe? Ela não gostava daquele chamego todo que ele me dava. E aquilo me magoava muito, de certa forma, sabe? Saber que eu não podia ser amada. Ser amada demais incomodava outras pessoas. Isso confundia a minha cabecinha, sabe? E nessa época aí eu tava mais ou menos com nove anos de idade. Só que, pra minha surpresa, ela chegou lá no outro final de semana, com o processo, e ela realmente me adotou. Eu não sei se foi porque ela quis, ou se foram o meu pai, quem foi que quis, mas, de certa forma, eles me levaram. E ali eu comecei uma nova vida, com a minha nova mãe adotiva, o meu novo pai adotivo, e os meus irmãos ali, adotivos. E foi tudo muito lindo. A minha mãe me tratava com muito amor, com muito carinho, ela era muito legal, me tratava muito bem. Então, se rolava ciúmes ou não, eu não sei. Mas que ela me amava muito, eu me amava. Mas quando eu fiz dez anos de idade, foi quando meu pai adotivo, pela primeira vez, abusou de mim. Eu fiquei completamente sem reação, porque eu amava muito ele, e eu não conseguia acreditar que aquilo tava acontecendo. E quando eu queria contar pra minha mãe, vinha na minha cabecinha, a memória do filho da dona do orfanato, que fazia, passava, molestava as menininhas, e eu contei pra dona do orfanato, ela não fez nada, e ainda meio que me culpou. Então, na minha cabeça, eu não me sentia preparada pra contar aquilo pra minha mãe adotiva. Por quê? Porque eu pensei que ela teria a mesma reação, a culpa seria minha, eu ia ter que voltar pro orfanato. E pra não passar por toda essa situação, eu fui aceitando. E aí foi com onze, doze, treze, até os meus quatorze anos de idade, quase beirando quinze, quando meu pai veio. Ele abusou tanto de mim, me molestou tanto, passou tanta mão em mim, fez tanta coisa comigo, que teve um dia que eu surtei, eu gritei, eu berrei, eu falei, você é um monstro, se você encostar a mão em mim de novo, eu vou gritar e eu vou pedir socorro, eu vou contar pra todo mundo. A minha mãe percebia que o meu relacionamento com meu pai adotivo tinha mudado, porque aquela menininha carinhosa, que era muito bem tratada, que amava o papai de paixão, mudou completamente. Eu evitava ao máximo ficar sozinha com ele. Eu não queria nunca ele perto de mim, eu tinha medo. E várias vezes a minha mãe adotiva me perguntava, filha, já aconteceu alguma coisa? Filha, seu pai já tentou fazer alguma coisa com você? Ela não achava normal essa mudança de comportamento, e ela sabia que existia alguma coisa ali, mas eu nunca tive coragem de contar pra ela. Quando eu comecei a ter reação e falar pro meu pai adotivo, praquele monstro, pra ele não me tocar mais, ele parou de me tocar. Só que toda oportunidade que ele tinha de falar que ele me amava, mas ele não me amava como filha, me amava como mulher, ele falava. E aquilo subia o ódio nos meus olhos, sabe, de nojo dele, de tanto que eu tinha raiva daquela situação, de passar por aquilo, sabe? E isso me deixava muito magoada. Quando eu comecei a namorar, o meu pai adotivo tinha muitos ciúmes, ele odiava essa situação, sabe? E de certa forma, a minha mãe adotiva sabia que existia alguma coisa, mas ela não tinha certeza, não tinha como provar, e de mim ela não tinha depoimento e testemunha nenhum por conta do meu medo. Mas o meu pai nunca mais encostou em mim e é isso que eu trago dentro do meu coração. Eu fui vivendo, eu fui estudando, com 18 anos eu passei no vestibular, passei na faculdade, comecei a trabalhar, minha mãe me ajudou a comprar o meu primeiro carro. Enfim, hoje eu tenho 23 anos de idade, estou no meu último ano da faculdade, sou casada, graças a Deus, muito bem casada, com um homem que me trata muito bem, eu sou muito feliz e graças à minha mãe adotiva. Ela foi o meu porto seguro, ela foi a pessoa que me ajudou, que me apoiou, que fez tudo para estar do meu lado. Hoje eu não trago revolta. nenhuma, da minha infância, do orfanato, da morte dos meus pais, do abuso do meu pai adotivo, eu não consigo carregar uma mágoa, um peso ou algo dessa história para o meu coração. Eu tentei sempre me sobressair dentro dessa história, eu conto a minha história com muita força, com muita coragem, com muita determinação. Hoje eu venho dizer para a maioria das crianças, primeiro, você vai perder o seu pai ou a sua mãe, você foi para um orfanato, não carrega isso para o seu coração. Acredite, eu acreditava que o meu futuro ia ser brilhante e eu acredito que hoje eu tenho um futuro brilhante porque eu acreditava em mim. Eu não esperei ninguém acreditar em mim, eu não esperei, sabe, ninguém me apoiar. O segundo ponto é ter reações. A primeira vez eu era uma criança quando o filho da dona do orfanato passou a parte íntima em mim e eu contei. Se ela defendeu ou não, se ela fez me sentir culpada, sim, mas a minha parte de gritar, de contar, eu fiz. O mesmo com o meu pai adotivo. Eu não sabia reagir, eu era uma criança, ele me molestou diversas vezes, a minha mãe sabia. Ela poderia ter ficado do meu lado, ela poderia ter me ajudado ou ela poderia ter me devolvido para o orfanato. Eu não sei o que seria, mas de certa forma eu criei coragem e eu enfrentei ele e eu gritei com ele. Eu quero encorajar a maioria das meninas. Pai, tio, vô, primo, na maioria dos casos, são essas pessoas que fazem um abuso com a gente. É a pessoa que a gente menos espera e a pessoa que a gente mais ama. Então não tenha medo, principalmente se você está saindo ameaçada de morte. Quando uma pessoa te ameaça de morte, é que ela tem tanto medo da consequência do que ela está fazendo, que ela chega a mexer em uma chantagem emocional profunda, falando de matar alguém muito importante para você. Mas saiba que na verdade, na prática mesmo, é muito difícil isso acontecer, sabe? Ele usa isso como a teoria porque é a forma que ele tem de se defender e de te colocar como vítima, de te fazer ter medo dele. Por isso que se você enfrenta ele, a probabilidade de você conseguir sair dessa zona de ser vítima de um agressor é muito maior. Então fica o meu testemunho para as pessoas primeiro acreditarem em Deus, ter fé, acreditar em si, acreditar no seu futuro, independente da sua história. E se você está sendo abusada, denuncia. Se você não tem com quem contar, diz que sem. Peça ajuda e não se calem. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje me tocou bastante, exatamente pelo fato dela ter tido uma história muito triste. Desde a infância ela viu, né, pai é morto, vai para o orfanato, vai para casa, não gosta, ela sofreu muito. Mas pelo que ela conta na história, o sofrimento dela sempre foi uma coisa que ela carregou com leveza. E é isso que eu convido vocês a fazerem, trazerem a dor de vocês para um nível mais leve, tentarem resolver o problema de uma forma mais branda, sabe? Você já tem o problema, não luta contra ele, tenta resolver ele, sabe? Dê um espaço para si, se cuidem, se amem, abuso, agressão, é crime, não deixem de denunciar, não deixem de pedir ajuda, estamos aqui para te ajudar, esse canal é de força, se juntem, deixem nos comentários se você já passou por isso, me mande no canal se você já viveu alguma história assim, se você já foi para o orfanato, o que já aconteceu, se você já foi adotada, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Gente, gente, olha só, estou em casa, mudei, yes! Estou em São Paulo! Bom, vocês que acompanharam aí as gravações diárias na minha casa, viram a bagunça que estava, mudança, não falei para onde eu ia mudar, nem o que eu ia fazer, estou aqui, eu ainda não coloquei o Adam num berçário, então estou gravando em casa, desculpa se o áudio não tiver a melhor qualidade, mas é isso, a gente pelo menos já está gravando com o microfone, estamos gravando com uma câmera, semana que vem a gente volta para o estúdio, muito obrigada pela paciência de vocês, amo demais, um beijo e até o próximo vídeo.